Música Muito bem, são 10 horas e 54 minutos em Manaus, a semana está começando. Marcia Lasmar, bom dia para você e bom dia especial para você que está do outro lado assistindo a gente a partir de agora. Eu, Marcia Lasmar, entre aspas Margarida do Pimentinha, segundo o diretor Ivan Nascimento, que é para a gente já começar num ritmo bacana segurando, Marcia Lasmar. Por que as pessoas ficam perdendo tempo com isso, cara? Eu também, eu também. Olha aqui, tu ainda fala, né? O que? Eu não estou nem parecida com essa Margarida, não. Não, eu não sei nem dizer, eu pensei que Margarida era a namorada do Pato Donald. Não, não é, ia ser pior, né Margarida? Mas é a Margarida. É a Margarida, é a Mar... Como é o nome, minha? É, é Margarida da Pimentinha, que é porque como é amiga do Pimentinha, é isso? É porque a pessoa tenta mudar o cabelo e aí choca o povo e o povo não gosta, não sei porquê. Eu achei legal. Eu gostei, Maral. Eu também. Achei o picho, a chefa gostou também, que a chefa disse que ficou muito legal. Achei interessante. Aliás, é uma obra de arte, é difícil fazer esse negócio aí. Vixe, a Sandra fica três horas pra dar um jeito disso aqui com muito fixador e aí chega até aquela neblina, assim, né? É por isso que eu não dou trabalho pra ninguém. Não, né? Já chega aí com ele todo no gel. Não, eu pego aquela massa aqui e jogo aqui. Jogado, né? Pra um lado e pro outro. Cadê, diretor? Mostra aí. Cadê? Ai, é mesmo? Não é que parece, rapaz? Não, nada a ver. Olha só que bacana, hein? Mas vocês são rápidos. Não, nada a ver, cara. Pra essas coisas... É rápido. É inacreditável como vocês são rápidos. Vamos ver se eles são rápidos pra colocar pra mim a foto de duas crianças que são fãs do programa e que devem estar nessa hora à frente da televisão assistindo a gente, viu, Marcia Lasmar? 10,56. A Alice e a Laís, netas, netas... Oh, meu Deus, por que não anotasse? Não, não é isso, não. É outra coisa que eu queria fazer uma lista completa aí. Mas enquanto eu lembro aqui de toda a lista, você manda aquele beijo, peixinho, coração, explode para a Alice e para a Laís. Vou falar só o nome da avó mesmo, que é a dona Joanita. Elas todos os dias estão à frente da televisão assistindo o programa. Agora isso mostra que a nossa audiência não chega só à mãe ou ao pai, chega à família inteira, por isso que a gente tem uma responsabilidade grande aqui. Eu vou dizer também aqui que a Maritana Santos, a nossa repórter, estava hoje no camarim contando que tem um Gustavo Souza também, que é fã demais do programa, que mandou beijo pra você, mandou beijo pra mim, mandou beijo. Exato, Gustavo Souza assiste o programa e já deixou o recado. Exatamente, o Ivan está falando aqui com a gente, né? Ah, tá, o telespectador não está ouvindo. É, gente, olha, o Ivan que também recebeu a notificação dele, pedido de amizade do Facebook e tal, e eu quero dizer, Gustavo, pode vir aqui que a gente vai abraçar, vai dar aquele cheiro, vem com os pais aqui, que o programa está aqui pra você também acompanhar como é que é aquele, o sonho dele é assistir o programa. Alice e Laís, primeiro, depois o... O Gustavo Souza, deixa eu mandar aqui um... Beijo especial. Segura pra mim, por favor, que não sou agora. Eu vou mandar aquele beijo... Esse foi o da Alice. E da Laís. O da Laís, exclusivo, um pra cada. E agora um pro Gustavo. Todas as crianças beijadas aí e representadas neste ato pela Laís, pela Alice e pelo Gustavo. Representadas neste ato? Neste ato. Amaral, tu tem que mandar um beijo pra minha mãe. É verdade, Marcelas Marcos. Eu não posso mandar quem tem que mandar. Cadê a foto? Cadê a foto dela, diretor? Prepara a foto aí. Não, não prepara que não tem foto. Da dona Conceição. Alô, dona Conceição. São 10 horas e 58 minutos. Toda a nossa equipe aqui está em polvorosa, feliz da vida. Porque sabe que vai chegar aquela fatia de bolo especial amanhã aqui pra gente tomar café. Se fosse aniversário da tia Elza, eu dizia que ia chegar o bolo. Nem que ela comprasse lá na padaria, né? Naquela padaria lá, né? Beijo, mãe. Parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. De jeito nenhum. É beijo, peixinho, coração. Coração explode. Então tá bom. Vamos lá de novo. Marão só tem trabalho. Marão comigo. Dona Conceição, aquele beijo especial da equipe do Agora. Peixinho, coração explode. É grande. Esplode o mundo logo. Esplode o mundo. Porque ela é assim. Quando ela chega, ela já quer explodir logo ao mundo. Meu Deus do céu. Vamos lá, minha gente. 10 horas e cinquenta. Tem mais alguém, Marão? Não, tá bom já, né? Antes que ele diga que a gente tá fazendo farofa aqui, que tá querendo oferecer galinha pra gente, o pessoal lá dentro. E o pessoal fica a dizer que a gente tá comendo farofa aqui com galinha. Olha só, gente. Esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje, número mil e trinta e nove. Que aí é bem, né, Marão? Mil e trinta e nove. A gente traz pra você os destaques do Agora Impresso. Tem mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Esse é o nosso Agora Impresso dessa segunda-feira. 50 centavos só e você fica muito bem informado com todas as notícias do fim de semana e ainda as notícias aí do domingo e da madrugada aí pra trazer pra você, pra você ficar muito bem informado. É importante dizer aqui que a gente vai destacar várias notícias aqui dessa manchete aqui de Caba, principalmente o balanço de ocorrências do fim de semana. A gente vai trazer também esse homicídio que tá aqui na manchete do nosso Agora Impresso. Inclusive a notícia aqui do pivô do caso Marceline, que acabou sendo preso no meio da audiência de instrução de julgamento e foi liberado no sábado. A gente vai trazer pra você mais informações do Agora Impresso aqui no nosso Agora Ao Vivo. Tá certo. Tem mais coisa aqui. Tem mais? Tô procurando. Semanas premiadas, meu companheiro. Olha o cupom aqui, olha o cupom. Tá de cabeça pra baixo, Marão? Não, tá ok. Tá certinho, hein? Tá certinho, hein? Olha aí, vamos ver aqui qual é a frase da semana, você que comprou na semana passada, já concorreu aí na semana passada. Qual é a frase, Marão? Dá pra tu ler aí, Marão? A frase é a seguinte... O que você faria para homenagear as mulheres? Compraria uma rosa no sinal e levaria pra ela? Compraria flores e uma floricultura? Uma rosa no sinal. Daria um... É, porque tem, vende muito aquela rosa no... Só vendeu. Ou você acha que o vendedor vai estar ali com aquela rosa se ele não vender? A Marão, mas é claro, só vendeu. E aí essa semana é uma semana especial em homenagem às mulheres e você vai preencher uma frase super criativa com a frase dessa semana do Semanas Premiadas, viu, gente? Cadê o... Tem o VTzinho aí pra mostrar pro pessoal como é que faz pra participar? Roda o VT. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. 11 horas, um minutinho, Márcia. Tem que ir, procura lá, tem que ir. Vamos aproveitar que nós estamos falando do jornal agora impresso mais popular de Manaus pra mandar um abraço muito especial pra todos os vendedores de sinal que ficam ali na esquina da João Valério com a Djalma Batista. Todas as vezes que passo lá, e não são poucas as vezes que eu passo por ali, eles fazem questão de dizer que assistem o programa e pedem aquele abraço mais que especial de toda a equipe. São trabalhadores que todos os dias estão de sol a sol. Márcia Lasmar vendendo ali na esquina da João Valério com a Djalma Batista. Tem fruta, tem cabo de celular, tem carregador, tem suporte GPS. Tem banana frita, doce e salgada. Direto de Manacapuru, você sabe que o fornecedor é lá de Manacapuru. É mesmo, Maral, essas origens assim são tão mesmo, meu caro. É contigo a história, Maral. Um beijo pra todo mundo que fica lá ganhando a vida. A gente ganha a vida aqui no ar-condicionar, às vezes, né, Maral? Às vezes, de vez em quando. Tá no sol também, na chuva, à tarde, viu, minha gente? Mas que tá lá, olha, dependendo daquela venda pra poder levar o pão pra casa, pra levar o sustento pra família. Força, minha gente, vocês estão trabalhando honestamente. Pode ter certeza que Deus vai compensar aí, viu? Muito bom, Marcia Lasmar. Show de bola. Coloca o portal Em Tempo aqui, diretor. Não vai ter o portal? www.entempo.com.br Você acessa as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. É fácil, fácil. Do seu celular, tablet ou também do seu computador. Você fica bem informado junto com a gente. A partir de agora, 11 horas, 3 minutinhos, ao vivo, com a Paratins, Tefé, Iranduba, Manacapuru, Careiro da Vaza, Careiro Castanho, Manaciri. E você de toda a capital. Programa agora, como a gente sempre diz, massinha. Já está no ar! Legenda Adriana Zanotto